Oi gente, bom dia! É, a Alemanha vai ficar sem cavão? Vocês vão dizer, mas não é possível a Alemanha, que é o próprio produtor que tem um monte de usinas espalhadas pela Alemanha, ficar sem cavão? Além disso, vocês têm um governo, uma coalizão junto com os verdes? Que papo é esse de falar de cavão? Vocês não querem desligar as usinas de cavão? Pois é, gente! Isso tudo pode mudar rapidinho, se de repente a situação mundial muda. E nós estamos nessa de... no meio de grandes mudanças. Somos muito dependentes do gás, somos muito dependentes do petróleo, somos muito dependentes, que eu agora também fiquei sabendo de cavão, gente. Pois é, a Alemanha importa cerca da metade do seu cavão da Rússia. Pois é, gente! E a Alemanha atacando verbalmente, não só verbalmente, como também fornecendo armas agora para a Ucrânia. É! Assim que se faz negócio, né? Isso! Num lado a gente depende do cavão deles, no outro lado a gente ataca eles. Pois é! Agora há preocupações de que os suprimentos estão falhando por causa da guerra da Ucrânia. Pois é, funcionários do Ministério Federal da Economia, do nosso querido novo ministro dos Verdes, Robert Haberg, estão planejando criar uma reserva nacional de cavão para usinas alemães. Estão planejando criar uma reserva nacional de cavão para usinas alemães, além de maiores reservas de gás. Agora que nós estamos tendo a guerra aqui dentro da Europa, agora que os nossos queridos líderes e os seus planejadores estão pensando, no meio de uma crise, no meio de uma guerra, com altas sanções contra a Rússia, eles agora estão pensando em criar reservas. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. E nós, sempre mostrando para vocês esses absurdos aqui que os nossos líderes praticam todos os dias. O Ministério está falando de uma quantidade que permitiria às usinas elétricas a cavão operar por um período de 30 dias no inverno. O pano de fundo são os altos volumes de importação de cavão duro da Rússia. A Alemanha recebe cerca da metade de suas importações de lá. Quer dizer, eles importam mais pelo jeito ainda. Ainda não foi decidido onde o cavão será armazenado e de onde ele será obtido. Claro, isso não é uma coisa que se faz de hoje para amanhã. Isso tem que ser armazenado? Não, mas... Isso depois a gente vê. Pois é. Entretanto, o Ministério também está dizendo que nos próximos meses serão principalmente as usinas elétricas alimentadas a cavão a assumir a produção de eletricidade. E não as usinas elétricas alimentadas a gás. Claro, né? Porque nos próximos meses, de repente, o Putin corta o fornecimento de gás natural. É bem capaz de ele fazer isso porque vocês sabem que quando a gente faz um mal para o nosso vizinho, uma hora dessa, ele vai agir e o bumerangue vai voltar. Pois é. E agora, então, eles querem usar os nossos verdes, gente. É, os nossos verdes. eles querem usar as usinas de cavão para sustentar as usinas de gás. É. Pois é, gente. Na melhor Alemanha. Na Alemanha mais verde. Pois é. E o gás natural que a gente ainda tem ou talvez ainda tenha chance de receber deveria ser melhor utilizado para encher as instalações de armazenamento de gás que atualmente estão em níveis extremamente baixos. Mas como assim? Né? Como assim? Tão baixo assim? Será que foi mau planejamento dos nossos governos? É. Pois é. Essa é uma afirmação duplamente notável. Primeiro, ela vem de um ministério de um político verde, né? De um chefe de um político verde. Em segundo lugar, o ministério oficialmente não tem qualquer influência sobre quais usinas elétricas são operadas, principalmente na Alemanha. Isso é regulamentado apenas pelo mercado. Então, vocês veem, nós temos novamente um ministro ali que quer fazer isso, isso e aquilo e não sabe o que ele, na verdade, pode fazer. Nós só temos pessoas aqui, não vou dizer idiotas, né? Mas pessoas que, não sei, se eles querem acabar com a Alemanha e a Europa ou se eles simplesmente são tão burros assim. Mas é lógico. São colocados pessoas liderando os ministérios que não entendem de nada disso, gente. É. Sabe? Na hora de juntar um novo governo, sabe? Nós temos um governo agora de três partidos diferentes. Os liberais, os verdes e os socialistas. e então, na hora de dividir os ministérios, não se olha se alguém entende do setor. Não, não. É simplesmente negociação. Ah, mas eu quero esse ministério. Eu não entendo mais nada disso, mas eu quero. Pois é, gente. Dramático, né? Dramático a situação, ainda mais quando, de repente, a gente se encontra numa situação dessa. Porque aí, realmente, você tem que entender daquilo do qual você tomou conta. Isso é regulamentado apenas pelo mercado. Entretanto, a eletricidade das usinas elétricas a gás é atualmente tão cara que dificilmente elas podem competir com as usinas elétricas a cavão. A situação é semelhante com o petróleo. Também aqui, a Alemanha depende fortemente da Rússia, com a participação de 35% das importações. Mas, existe uma reserva nacional de petróleo que garante a independência das importações por 90 dias. gente, eu digo uma coisa, eles fornecem um terço do nosso consumo. Uma reserva de 90 dias é muito bonito, gente. Mas, 30%, se de repente 30% caem fora, de onde você vai conseguir tão rapidamente petróleo? Né? É. Talvez eu esteja errado, né? mas, para mim, porque a Alemanha consome bastante com esses invernos compridos, etc. A indústria, né? É. País industrializado, né? Gastar muita energia, pois é. A situação é diferente no mercado de gás. Escutam só, aqui o ministério já havia anunciado seu conceito para uma melhor reserva nacional. De acordo com isso, o ministério quer prescrever níveis mínimos de enchimento para os operadores de instalações de armazenamento de gás natural na Alemanha, que deve manter em determinadas datas. No início de outubro, no início do período de aquecimento, quer dizer, quando começa a ficar frio aqui, o nível deve ser de pelo menos 80%. E em primeiro de fevereiro, deve ser de 40%. E são todas as coisas boas que eles se pensam, né? Agora, gente, uma coisa eu ainda tenho para vocês nesse final desse vídeo. Uma coisa assim, sobre ninguém fala, mas nós aqui novamente, nós trazemos essas informações para vocês, que vocês vão dificilmente ficar sabendo, nem os alemães aqui, que, claro, ninguém se interessa, ninguém se informa, são apenas uma certa pequena porcentagem que vai atrás das notícias e começa a se informar. E nós temos o prazer de informar vocês sobre uma coisa que provavelmente 95% da população alemã nem sabem. E sobre isso também não é falado dos nossos líderes. Esses safadinos, esses schlinger, eles são uns safados, uns schlinger, em alemão, né? Escutam só, ninguém nos diz que em 2015 a nossa querida Angela Amuti, a chamada Amuti, a mãe no coração da gente, a mãe de todos, a nossa chanceler Angela Merkel, 2015 ainda chanceler da Alemanha. Então, o que que eles resolveram mesmo sendo alertados por pessoas dos setores, eles resolveram em 2015 sobre o governo da Merkel vender a maior instalação de armazenamento de gás da Alemanha para a empresa estatal russa, a chamada Gaspon. Isso que eles fizeram em 2015, mas isso ninguém fica sabendo. Mas nós aqui, nós trazemos as informações para vocês. E agora, uma boa parte de vocês sabe muito mais do que 95% dos alemães nesse respeito. forte abraço, gente, aqui do absurdistão, o absurdistão dos absurdistões. Impressionante o que nós temos que viver nesse momento aqui. Forte abraço, gente, até no próximo vídeo. Espero revelos aqui no nosso canal. Até mais. tchau.